E a gente começa aí o nosso telejornal do horário do almoço falando que as visitas no sistema prisional de todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, retomaram. Quem tem as informações é o Rodrigo Lucas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul, a AGPEN, retornou o esquema de visitação nas unidades prisionais adotado antes da pandemia do Covid-19. A mudança passou a valer a partir do mês de abril em todos os presídios do Estado. A determinação da direção da AGPEN atende as orientações do Comitê para Gestão e Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid, que levou em consideração a flexibilização por parte do governo do Estado quanto ao uso de máscara e ao cenário epidemiológico atual. Também leva em consideração o esquema completo dos servidores e prestadores de serviços, incluindo também os custodiados. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Estado, a partir deste mês, as visitas presenciais, atividades de assistências religiosas, de assistências educacionais e outras, serão retomadas. Porém, a visitação ocorrerá de acordo com regras definidas pela direção de cada unidade. A presenciária de Três Lagoas, considerando o retorno gradativo das visitações na unidade prisional, responde especialmente por esse momento de pandemia que está relativamente tranquilo, estamos optando por flexibilizar a entrada de visitantes na unidade de forma intercalada entre visitantes e pertences, todos os finais de semana. Com isso, a gente está aumentando a quantidade de ingressos de pessoas na unidade prisional em torno de dois e até dois visitantes por custodiada, desde que comprovada o comprovante de vacinação. A gente espera que, com essas medidas, possam restabelecer parâmetros, diretrizes de uniformização e padronização de procedimentos e também uma melhor pacificação prisional. A presenciária de Três Lagoas está em constante evolução, buscando parâmetros também de preservação da saúde coletiva e estamos à disposição para esclarecimento. Segundo a AGPEN, durante a visita, os protocolos de biossegurança deverão ser seguidos, evitando aglomeração e será obrigatória a higienização das mãos. Além disso, a AGPEN ainda alerta que a visitação poderá ser suspensa temporariamente diante do cenário de casos da Covid. O novo esquema de visitação está disponível no site da AGPEN, no campo Informações a Familiares e também Visitantes.